Então, vamos. Obrigado. Mãe tem tudo Quem não tem Mãe não tem nada Pelo toque da viola Já sei as horas Que são e d'agor Revei a noite Já passei um bom serão Já passei um bom serão Vai dormir Vai descansar Vai dormir Vai descansar Amor da minha feição Eu estava aqui, adorei, adorei, adorei. Isto é bom, não é? Isto é mesmo muito bom. Gostei muito. Obrigada. Ela é do Porto Ah, não me ignora a atitude O Alentejo não chega lá Vocês também são um bocadinho lentos a andar Portanto, isto demora algum tempo a lá chegar Eu adoro Fartei-me de trabalhar com grupos alentejanos Sobretudo os camponeses espias E adoro o canto alentejano Acho isto uma coisa notável E o cruzamento que eu vejo nisto Com música do Norte na África Com o Flamenco Há aqui uma... Tudo isto está relacionado Só tenho uma coisa a apontar Eu gosto do canto alentejano à capela Sem pôr em causa A qualidade do músico que vocês têm Meu amigo Para mim, eu estava a ouvir-vos E senti aquilo mais como um ruído Com acompanhamento Mas de qualquer maneira A vossa prestação foi muito bonita Eu adoro isto O que é que eu posso dizer? Estou despeito Eu, pela primeira vez E única E última Eu não concordo com o Manel E última Nunca mais vai acontecer Em toda a minha vida Corta ela Doutro, desculpe Dá-me a corta ela Porque é que achas que ainda está aqui no meio Que é para ver essa coisa a calma Toda a minha família é de Alentejo Tenho mais do que uma costela É uma terra que me diz muito E eu acho que No vosso ritmo Uma pessoa entra logo E fica aqui E já estamos no Alentejo É o ritmo que nós sabemos Que existe naquela terra Que é muito próprio E de repente, no final Vocês têm uma ovação de pé Não é? Que as pessoas parecem que estão aqui Que é atingues E de repente levantam-se Porque isto Eu acho que o povo português Gosta genuinamente De canto alentejano E portanto E eu também gosto Tenho a possibilidade de ser A primeira boys band De canto alentejano Deste país Portanto eu gostei muito Obrigada Muito obrigado Eu adoro também o canto Acima de tudo está o canto Obviamente Mas estamos aqui A tratar da vossa atuação E quanto à vossa atuação Permitam-me que vos diga Que não fiquei especialmente Entusiasmado com a vossa atuação Achei que os solistas Estavam nervosos Eu acho que os nervos Apoderaram ações de vocês E isso terminou Com o acorde final Também Sem estar colado Sem estar perfeito Eu lamento dizer-vos Que vos adoraram não Olha pronto Assim a peste Obrigado Mas é culpa-se o maestro Epá Não interpretem aquilo Que eu disse Como uma crítica Obviamente O meu voto é sim Meus amigos Canto alentejano É património imaterial Da humanidade Meu rico pai Dá-me a cabo de mim Eu quero-vos ouvir cantar Por mim Vamos embora Eu não tenho medo de ninguém Eu vou dizer que sim Porque eu quero dizer que sim Muito obrigado 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 Obrigado.